Vou levar. Sabia? Pode levar. Posso levar? Pode, né? Claro que todo mundo aqui tá querendo levar. Olha, novidade da Vichy, sabe por que? Você pode tá linda, você pode tá magra, você pode tá queimada, pode tá siliconada, pode tá cinturinha fina. Se você der aquela risadinha aí, né? Ai, rugas. Ai, a área dos olhos é complicado. Verdade. E esse produto da Vichy é demais. Ju, ele tem alta concentração de ácido neurônico, foi destaque no Congresso e novidade, Ju, ele aumenta os cílios, que eu estudo, que a gente vê o único, Ju, no mercado, um dos únicos. Ó, eu tô vendo aqui efeito lifting, ele tem aquele efeito na hora e cinderela pra ser na festa? Tem, tem. Tem o efeito cinderela, firmeza e age também como tratamento, Ju. Então ele pode, se age nos cílios, você pode passar bem próximo aos cílios, então, né? Deve passar, porque ele vai agir nos cílios. Caramba, e depois de quantos dias, Paulinha, a gente começa a ver um resultado? Geralmente 15 dias, 30 dias, já começa a ver o resultado. Mas o mais importante, gente, é que só pra dar algumas dicas pra vocês, é que você vá ter o seu médico de confiança, o seu dermatologista de confiança e pode falar do produto pra ele, né? Com certeza. Comenta com seu médico, eles vão estar atualizados, porque foi falado no Congresso. Ju, sabe o que eu queria destacar também? Na parte da manipulação, um ativo que tá em alta, que é a xantina. Ai, que legal! A xantina, Ju, sempre que a gente fala de uso oral e uso externo, associação, tem um efeito melhor. Então a xantina, você pode manipular ela em cápsula, uso oral e também pode fazer ela em creme. Pra que ela serve? Queima de gordura. Acelera o metabolismo, queima de gordura. Faz a lipólica. Sério? Verdade, Ju. Então no seu creme a gente acrescenta a xantina. No creme que a gente usa mesmo, pode ser? No creme corporal, pode ser. Diminui até 11 centímetros nos estudos, Ju. Caramba, eu posso pegar o creme que eu tenho na minha casa, que eu gosto de usar, o meu cheirinho. Trago aqui. Pode, a gente pode acrescentar a xantina no seu creme. Eu tô complicando o negócio, né? É, mas a gente também pode manipular, porque as nossas bases são maravilhosas. Eu gostei de colocar no meu creme também. Também podemos fazer essa solução. Mas o creme daqui é maravilhoso. É maravilhoso. Aquele que é uma manteiga. Tem, ele é hidratante também. É maravilhoso. Espalhabilidade ótima. E podemos fazer a capta de desoral. Então é isso, ó. Tem que ficar nova, tem que rejuvenescer e tem que ficar saudável. E tem que vir aqui na Biotipa. E tem que vir aqui na Biotipa. Isso mesmo. Você está sem o site, viu? Tem muitas novidades. Verdade.